Manuela Machado tá com a gente de volta pra trazer mais detalhes do caso de um motorista de aplicativo sequestrado e morto lá em Cariacica. Ele foi estrangulado. Essas são as primeiras informações que nós recebemos da polícia, não é isso? Manuela Machado que acompanhou, se não me falha a memória, a coletiva de imprensa falando sobre o caso do motorista. Né, Manu? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Sim, acompanhei a coletiva de imprensa e também conversei com os pais do Jonathan ontem. A vítima, que tinha 28 anos, deixa três filhos. O Jonathan era mecânico e motorista de aplicativo nas horas vagas. Ele tinha desaparecido no último dia 11 e foi encontrado morto na noite do último sábado. De acordo com a polícia, ele foi vítima de latrocínio. Um dos suspeitos foi preso e, através dessa prisão, os policiais conseguiram chegar até o corpo da vítima e a família também lamentou essa perda. Vamos acompanhar na reportagem. Três anos, foi preso na casa da avó dele, que fica no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. De acordo com os policiais penais do município, ele não reagiu à voz de prisão. O Jonathan tinha chegado do hospital após fraturar os braços. Ele é um dos suspeitos de ter matado o mecânico e motorista de aplicativo Jonathan de Souza Oliveira, de 28 anos. Após a prisão, a polícia civil localizou o corpo da vítima, que estava próximo a S080, na altura do bairro Padre Matias. A estrada liga Cariacica à Santa Leopoldina. Os pais de Jonathan lamentaram a perda do filho. É triste, né? Eu sei criar um filho com tanto carinho, igual eu criei os meus meninos tudo. E esse era um menino divino. Ele é orgulho da família inteira. Trabalhava de mecânico durante o dia e à noite ele ia fazer esse serviço, porque ele estava querendo construir, né? A vítima saiu de casa no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, no dia 11 deste mês. Segundo a família, ele iria atender um cliente e não voltou para casa. Uma câmera gravou quando o veículo já estava em poder dos criminosos. O carro foi localizado na segunda-feira, um dia depois do crime. De acordo com a polícia, Jonathan foi morto estrangulado, após um golpe conhecido como Mata Leão. O corpo de Jonathan foi encontrado seis dias depois do crime e, de acordo com a polícia civil, já estava em decomposição. Por isso, não foi possível identificá-lo através das digitais. O corpo está no DML e vai precisar passar por exames. A polícia suspeita de latrocínio e agora procura outros dois suspeitos do crime. Jonathan deixa três filhos de nove, sete e quatro anos de idade. Os pais tinham orgulho do jovem trabalhador e cheio de sonhos. Agora é só pedir justiça. É o que nós queremos para não acontecer o mesmo com outros. Para ele, que ele não vai ser o primeiro, se continuar do jeito que está, não vai ser o último. E de acordo com a polícia, os dois, os outros dois suspeitos estão foragidos e a polícia já divulgou, inclusive, imagens, fotos dos dois, para que a população possa ajudar denunciando através do 181. Nós vimos na reportagem que o Wellington foi preso, que tem 23 anos, e agora a polícia busca o João Paulo Brandão de Brito e também o Caio Mendes Chaves. Os dois são também suspeitos de participação do latrocínio. De acordo com a polícia, o Caio já tem passagem por tráfico e os três já estão agindo ali na região de Cariacica, matando e também roubando veículos, principalmente de motoristas de aplicativo. E vocês perceberam na reportagem que o Wellington estava com os dois braços engessados. Ainda de acordo com a polícia, traficantes da região de Porto Belo, ali em Cariacica, onde foi o chamado do motorista de Uber, da vítima, traficantes dali souberam que os três estavam envolvidos com o crime e espancaram os três que foram internados, foram encaminhados, foram buscar socorro, né, no hospital dos funcionários públicos, que fica na Cidade Alta, no centro de Vitória. Aí a polícia penal foi acionada pela polícia civil porque eles estavam em um hospital. Chegando no hospital, os três já tinham recebido alta, mas o pleito ainda foi preso na casa da avó e agora a polícia busca por esses dois. Vamos acompanhar também mais detalhes da coletiva de imprensa que teve? Vamos ouvir a fala do delegado Marcos Aurélio Ferreira, que é titular da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos. Vamos acompanhar. O suspeito preso, ele nega o envolvimento do crime, no entanto, nós temos provas suficientes, com testemunhas, informações, ele nos levou até o local onde estava o corpo, que era um local de difícil acesso, tanto é que o corpo de bombeiros esteve lá presente, nossas equipes da polícia esteve presente e mesmo assim não conseguimos localizar. Ele, com precisão, nos indicou o local exato onde o corpo havia sido ocultado. Ele informa que ele só chamou a corrida e o pessoal havia comentado com ele aonde havia deixado o corpo, mas pela precisão que ele nos apontou, é impossível a não participação dele. Ele foi espancado por traficantes da região onde ele reside ao saberem que ele havia participado do crime. Estou reforçando, quem tiver alguma denúncia pode denunciar através do 181. Eu volto com você, Douglas. Com certeza, Manuela Machado e amigos de casa, quero pedir para o nosso pequeno príncipe já colocar aqui na tela do nosso Tribuna Notícias para você de casa. Esse aí, o cotonete sujo, o cabeça branca, você está vendo? Branca não, cabeça amarela ali, né? O cabeça amarela é o João Paulo Brandão de Brito, está foragido, a polícia está procurando ele. O outro bonitão ali, ó, é o Caio Mendes Chaves. Pô, velho, é uma molecada nova lá de 2003, 2015. Uma molecada nova. Essa turma está aí, ó, comandado de prisão por latrocínio. A suspeita é de envolvimento na morte, portanto, do motorista de aplicativo. Coloca o outro que já foi preso agora lá que está com a patinha machucada, tadinho dele. O maluco foi espancado, hein, olha lá. O maluco foi espancado, meteram o sarrafo para cima dele, porque traficantes da região onde ele mora, onde ele vivia, né, que agora está agarrado lá em Cariacica, descobriram que ele teve envolvimento com a morte do Jonathan, que é o motorista de aplicativo. Meteram o pedala robinho para cima dele, maluco não aguentou o regaço. Foi para onde? Foi pedir ajuda do posto de saúde. E aí, bicho, a informação começou a rolar e a polícia deu o créu para cima dele. Mas tem os outros dois. Ô, Joãozinho, Joãozinho, a polícia está querendo bater um papo com você. Ô, Caião, Caião, gente boa. Aí, ó, menino bom para chamar para poder trocar uma ideia e tomar um gelo, hein. Se você ver essa dupla por aí, já vai denunciando para a polícia, porque eles são suspeitos, hein. Suspeitos de envolvimento na morte do motorista de aplicativo. Eu sei que é suspeito ao seu orelha seca. Vai dormir, rapaz. Aqui, ó.